Todos os anos, milhares de pessoas são atraídas por falsas promessas de emprego que alimentam sonhos de uma vida melhor. Mas a realidade se tornou um pesadelo. E eles acabaram trabalhando escravizados em oficinas de costura, com jornadas de trabalho exaustivas, em ambientes que colocam sua vida e saúde em risco, com documentos retidos e vigiados 24 horas por dia, com falsas dívidas e recebendo apenas um prato de comida como pagamento. E tudo isso pra quê? Para alimentar o lucro em detrimento da dignidade humana. Mas a vida de um trabalhador vale a roupa barata que usamos? Eu apoio o Ministério Público do Trabalho na erradicação do trabalho escravo. Não somos escravos da moda. Somos livres.